Eu sei o que é estudar fora, eu sofri quando estudei, morei em pensionato no Recife ou em outro local. E hoje temos seis casas de estudantes de Petrolina, Garanhuns, três em Serra Dalhada, uma no Recife, para os meninos que vão fazer nível superior no Recife, que tem dificuldade do ponto de vista da economia, tem esse espaço que a Prefeitura garante. Além disso, também criamos a Bolsa dos Estudantes, onde 70 meninos de Carnaíba recebem uma bolsa. É pouquinho, é pouquinho, é 300 reais apenas, isso significa 21 mil reais no mês durante os dez meses do ano. Isso, quando você soma os 21 mil reais, sete vezes três, 21, dá 210 mil no ano para a Prefeitura, é menos do que muita banda, que muitas vezes chega aqui, toca uma hora e meia, duas horas e vai embora. Então isso é importante. Eu sei que a banda é importante, a festa é muito importante, mas mais importante do que isso chama-se educação. e mais tarde se deslumbram grandes conhecimentos, grandes conquistas para os nossos jovens. E aí Carnaíba fala parabéns à gestão de Encheida Patriota, todos os professores, a Cecília também, o corpo docente, centro da Secretaria de Educação. E é isso, vamos caminhar para esse futuro e avançar mais 20 anos com esse projeto Conectano. E aí Carnaíba fala parabéns à gestão de Encheida Patriota, E aí Carnaíba fala parabéns à gestão de Encheida Patriota, E aí Carnaíba fala parabéns à agilidaderáução. E aí Carnaíba fala parabéns à gestão de Encheidappen, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal